E aí, meus amiguinhos, mais um podcast Revalida, onde nós vamos discutir aprovação na prova do Revalida. Doutora Tainara Rodrigues está aqui, vai falar pra gente como foi que ela aprovou, quais foram as estratégias que ela utilizou, e é isso aí, vamos conversar bem muito. Boa tarde, doutora, tudo bom? Boa tarde, Rafael, boa tarde, todo mundo que tá aí ouvindo a gente. Me conta, primeira pergunta de praxe, como foi que você me conheceu? Bom, eu conheci o Rafael quando ele era só Rafael, ainda não era doutor, e foi num almoço, que ele foi comer comida grátis lá em casa, porque o Rafael é meu cunhado, né, ele foi me conhecer, tava namorando aí com o Danilo, e foi assim que foi o meu primeiro contato com o Rafael, foi assim, num almoço. Comida de graça, sempre é bem-vinda, doutora, sempre é bem-vinda. Me conta, como foi que você se preparou pra prova teórica do Revalida? Eu me preparei pra prova teórica do Revalida, na verdade eu tive pouco tempo, porque eu finalizei o curso, né, eu estudei na UPA, na Universidade de Buenos Aires, aí quando saiu a data da prova do Revalida, a data ali, quando seria liberado o edital, eu ainda tava finalizando o meu curso. Então, assim, eu não tive muito tempo pra me preparar, e eu sou uma pessoa que tem um processo de preparação que exige um tempo. Eu gosto de ir pra cada prova, pelo menos ter repassado o conteúdo três vezes. Então, pra mim foi um conflito muito grande, porque isso no Revalida a gente sabe que é impossível. Você chegar a repassar o conteúdo três vezes, você tem que ter tido muito tempo. E é algo que eu não tinha. Então, pra mim foi muito complicado estudar pra primeira fase. E eu acho que eu, diferente da maior parte das pessoas, tenho mais medo da primeira fase. É claro que a segunda fase é muito mais tensa, mas eu tenho mais dificuldade de fazer prova múltipla escolha. Então, eu tinha muito medo da prova múltipla escolha. E ainda com pouco tempo. Então, eu comecei fazendo materiais que eu já tinha, que as pessoas vão publicando em drives e tudo isso, vídeos. E tinha muitos resumos. E eu comecei a estudar daí. E enquanto isso, o meu esposo, o Danilo, ele teve contato aí, conversou com você, teve acesso ao curso e ele ficava buzando na minha cabeça. O curso do Rafael é muito bom e vai dar certo. E eu ficava, mas gente, pra mim não funciona assim. A aula curta pra mim não funciona. Eu cheguei até a ver alguns. E assim, sendo bem sincera, pra mim funciona a aula enorme que vai falar todos os detalhes, porque eu sou muito detalhista. Mas quando chegou a certo ponto do meu estudo, eu estudei um mês, inclusive. Diferente do meu esposo, eu estudei um mês. Outros cursos e ele tava estudando já seu curso. Mas eu vi que não ia dar. Eu falei, não vai dar. É impossível. Eu não vou chegar. Eu vou chegar na prova sem ter nem finalizado o estudo. E aí foi a hora que eu falei, vou fazer só o curso do Rafael a partir de agora. Pra prova teórica. Eu estudei o seu curso e os resumos que eu já tinha da faculdade. Porque eu acho que a gente fala muito sobre a prova do Revalida e pouco sobre a gente. A gente, pra preparar pra uma prova, a gente tem que ter um autoconhecimento muito legal. Você tem que saber o que funciona pra você e o que não funciona. Ainda mais porque a gente estuda muito em grupo quando a gente está estudando o Revalida. E se a gente for tentar encaixar o plano do outro no seu plano, muitas vezes não vai dar certo. Você tem que respeitar seu plano. E foi isso que eu fiz. Então eu peguei seu curso, eu criei resumos das aulas que você fez. Todas as aulas que você tinha, eu tenho resumo delas. Eu só assisti uma vez cada aula. Eu nunca assisti nenhuma live. Fiz todos os simulados, que são muito bons. Pra prova prática. E fiz o meu próprio resumo. E do meu resumo eu consegui ler mais de três vezes. Que é a altura que eu preciso fazer pra fazer uma prova. E outra coisa é pra provar a parte escrita, a gente reunia um grupo de estudos online. E a gente discutia cada questão. A gente pegou todas as questões do Revalida, questões abertas. E das provas mães e irmãs, né? Que é o FMT, residência da USP. E então a gente pegava as questões abertas e um contava pro outro como escreveria. Pra ganhar mais tempo, né? Então a gente fez isso todos os dias da tarde. A gente treinava isso. Entendi. Ó, isso é muito importante o que você tá dizendo. Sabe por quê? Porque o meu curso, ele não é pra dar conhecimento. E esse é o principal erro das pessoas quando compram um curso. Porque o que é que a galera acontece? A galera faz seis anos de medicina. E ela acha que não sabe de nada. E é absurdo pensar num negócio desse. Porque saber ou não saber... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Médico aí, atendendo lá no posto de saúde, lá na UPA ou na UBS. Tá lá tudo na parede, menino. As doses, um monte de coisa na parede. Ou seja, a gente não sabe as coisas de decorado. A gente sabe... A gente entende como é o paciente. A gente tem o nosso feeling na nossa percepção. A gente tem o nosso conhecimento. E quando o paciente chega, a gente vai jogando com o paciente e vai entendendo aquilo que ele tem. A mesma coisa pro Revalida. O Revalida, o que eu faço é pegar o conhecimento que a pessoa já tem, dizer pra ele quais são os principais pontos que ele tem que saber pra fazer a prova... Sintetiza, né? E colocar no molde pra resolver as questões. O que o curso faz é isso. Eu até tava conversando com uma aluna, né? Que quer comprar uma pessoa que quer comprar o curso. E eu disse claramente pra ele. Eu não vou ensinar medicina pra você. Você já é médica. Você já tem seu conhecimento. O que eu vou é dar as ferramentas pra você responder as questões de Revalida. E com isso você vai aprovar. Pronto. Com certeza. E quem não aprova é o cara que não entende isso daí. Ele vai querer aprender medicina com curso. Não vai. Não tem confiança. E eu acho que uma coisa que você até fala no curso e eu acho que funciona muito pra mim. Eu acho que o que fez dar certo eu passar nessa primeira fase é você aceitar o Revalida como ele é. Você tem que aceitar. Não importa. Não tem como você discutir com o Revalida. Tá lá a questão. Pode parecer absurda pra você. Porque eu consigo encontrar muitos erros na estrutura da questão. E isso me deixa muito... Só que eu aprendi a aceitar. Tá desse jeito. E eu vou responder assim e vou pra cima. Então você aceitar a prova como ela é facilita muito você encarar com mais tranquilidade cada questão. porque a gente às vezes fica pensando isso aí que você falou é muito massa porque às vezes a gente fica pensando que por não entender o jeito que o cara do Revalida pergunta eu não tenho conhecimento e não tem nada a ver. É o jeito que ele pergunta. Então quando eu entendo o jeito que o cara pergunta eu sei como responder a pergunta dele. Então o problema não está em mim não está em você não está em a gente que faz a prova. O problema está nem quem faz a prova do Revalida porque ele faz daquela forma. Se você não entender você não vai conseguir a prova. E o problema é seu. Pra ele não vai mudar nada. Exatamente. E isso de fazer o treinamento eu fazia o treinamento tão sério pra mim que a gente fazia eu e o Danilo e uma amiga a gente se reunia ligava pra fazer a prova do Revalida todos os finais de semana a gente fazia pelo menos uma. E a gente fazia cronometrado no mesmo horário que é dado lá no mesmo intervalo. Isso é importante porque a gente às vezes estuda faz as questões e tira toda a parte social da prova. no ambiente no horário de quantas vezes você vai levantar pra tomar água de ir ao banheiro e essas coisas lá na hora são o chão de realidade. E é muito importante a pessoa que vai treinar em casa eu faço provas sempre eu fiz todas as provas mas como é que você está fazendo? Você está marcando o tempo que você está fazendo? Você está levando a série não levantando pra ir tomar água ou comer alguma coisa toda hora? Isso aí faz muita diferença. Entendi, entendi. Me diz quais são as coisas mais importantes pra quem vai fazer a prova do Revalida? o que você acha se você pudesse elencar algumas coisas na sua cabeça o que você achar que é mais importante pra você aprovar? O que é determinante na aprovação? Na prova teórica o que é determinante é buscar aulas objetivas aulas que foquem no que o Revalida vai te perguntar. Porque não adianta a gente saber um milhão de conteúdo e chegar na hora de uma pergunta básica e você errar. O básico ele tem que estar você tem que estar fundamentado no básico. Você só pode sair do básico quando você já garantir que você detona no básico. Se você tiver assim beleza passa por um nível a mais e vai estudar coisa além mas o básico ele tem que estar fundamentado. Segundo treinamento eu acho que é muito importante como eu estava mencionando você estar habituado com a prova fazer tantas provas que você se canse delas. As provas múltipla escolha eu acho que eu fiz elas mais de três vezes as do INEC porque elas são poucas então a gente fez mais de três vezes as do INEC fizemos outras provas e perguntas inéditas os simulados do seu curso são muito bons porque a gente também vai chegar lá e repensar. E a prova múltipla escolha ela nunca vai se repetir. Todo mundo fala a gente escuta ah, ela foi muito parecida e tal porque o que se repete são os conceitos os conceitos sempre vão ser os mesmos se te perguntar diabetes vai te perguntar tratamento qual insulina você dá não importa se te perguntar que eu tirei o dia então sempre o conceito é o mesmo se você entender o conceito não importa como vai estar a questão você sabe o conceito então é isso focar nisso e fazer muita prova sem parar e pra prova aberta principalmente treinar fazendo porque você a defensa que você sabe quando você vai colocar no papel sai de outra forma e lá é importante a forma que você vai escrever é lógico eu acho que a minha a minha principal dificuldade foi na prova discursiva eu tenho muita dificuldade de escrever de forma mais prolixa eu sou muito objetivo na minha escrita isso me dificulta demais então escrever e já ela me salvou por isso que cada um tem que se conhecer tipo eu dei muito valor nela porque eu sabia que ela podia assim dar um boom na minha rota lógico lógico porque já é mais detalhista nas questões me conta aí você aprovou na prova teórica foi aí começar a estudar pra prova prática quais foram os próximos passos como foi que você se preparou como foi a história assim quando a gente fez eu acho que da história do Revaler deve ter sido o período mais curto entre a primeira fase e a segunda fase quando saiu as notícias que teriam já a segunda fase a prova prática eu comecei a ficar muito pilhada e falar não, tem que começar a estudar e meu esposo que é seu irmão já estava em outro clima não, não vai essa prova vai ser cancelada e eu gente não dá pra gente ficar esperando e nisso a gente tinha marcado viagem já tinha comprado passagem então a gente ficou com um tempo muito curto pra estudar pra prova prática e a prova prática é um outro universo quando você começa a ver como funciona a prova prática você pensa não vai servir pra nada pra estudar pra prova teórica e é uma inverdade porque é como você disse já tem anos que a gente está construindo nosso conhecimento tudo certo só basta encaixar a forma certa e foi isso que a gente demorou um tempo pra entender a forma de estudar pra prova prática até que a gente conheceu o seu curso pra prova prática que você dá todo o macete lá de como estudar e isso é fundamental porque tira a sua parte a parte nervosa de você ter que se preparar entender uma forma lógica de estudar pra prova prática o que a gente mais fez foi fazer o famoso checklist que é um segredo meio real todo mundo escuta e fala não é possível que é só isso é só isso gente eu estudei de verdade um mês não tem como eu falar que foi mais se eu falar que foi mais eu abri alguma coisa aleatória mas não foi isso estudo real pra prova foi um mês é pouco tempo e deu deu suficiente que eu não precise nem de recurso que eu mesmo fiquei super espalhada que eu não tava esperando mas foi isso foi fazendo checklist eu não revi eu revi pelo curso alguns conceitos teóricos mas o que eu gastei em tempo foi fazendo checklist foi montando uma própria estrutura um roteiro pra questionar o paciente você dá a mão no roteiro seu na prova no curso que é muito bom eu peguei esse e criei o meu próprio porque como eu disse eu dou muito valor na forma que cada um estuda lógico se você faz a sua forma é mais difícil eu tentar lembrar uma palavra que você usou do que eu lembrar a minha lógico exatamente então eu criei meu próprio esqueleto é a palavra que você usa eu criei meu próprio esqueleto eu tenho até hoje guardei como boa lembrança pra cada área grande da medicina cirurgia pediatria cada um eu fui criando pra poder pontuar mas a base do meu estudo foi isso refazer 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 um milhão de vezes todas as provas que tinham do INEB o curso prático que eu fiz com você que foi fundamental e fazer checklist eu estudei baseado nesse um mês agora por que que o nome é esqueleto se o cara parar pra pensar o esqueleto é a unidade básica do negócio depois disso tem os músculos tem os tendões tem as cartilagens tem tudo que vem por cima então o que você fez foi colocar o enxerto das coisas que faltavam que pra você faltavam por isso que é um esqueleto é o fundamental isso não pode deixar de existir e aí você vai colocando as coisas que você acha que são importantes o músculo é importante também mas sem o esqueleto o músculo não vai então a gente vai e aí esse nome tem tudo a ver e sinceramente eu nunca nem parei pra pensar nisso mas já falaram algumas vezes alguns alunos falaram isso que acrescentaram algumas coisas e eu disse exatamente isso é porque é exatamente isso não é que não não é pra acrescentar pelo contrário é pra colocar coisas que a pessoa acha porque isso vai ser fundamental pra sua estratégia né cada pessoa tem uma estratégia quando chega lá exatamente nem que seja melhor ou pior mas é você colocar o seu lado pessoal e fazer aquilo funcionar pra você que é o mais importante me conta pra prova prática quais dicas você daria pra uma pessoa que vai fazer a prova prática quais coisas são importantes na hora da prova dicas que eu daria é isso estudar não ter medo primeiro não ter medo porque a prova é difícil mas ela fala muito mais sobre como você vai reagir ao nervosismo do que com o seu conhecimento em si depois escolher a estratégia que você vai usar eu acho que dá muita gente que eu conheço estudou sozinha e conseguiu mas é muito mais difícil essa é a realidade então fazer um curso ajuda muito e principalmente um curso prático eu fiz um curso em casa online e também fiz o curso presencial em Maceió e mudou totalmente a realidade porque o curso prático as estações você ter contato com elas é a mesma coisa pra aula não tem muitas diferenças a diferença é que você vai estar mais nervoso é claro a diferença é que talvez você sabe que não tem outra chance você não vai chegar lá no outro dia e poder acertar as estações só tem aquela chance mas a estação foi muito fidedigna ela é igual a porta você entrava você sair de uma estação e pra outra não dava tempo de pensar em nada os atores que dificultavam e outros ajudavam tudo foi muito verossímil isso é muito bom porque chega lá na prova te ajuda muito vai tirando esses fatores que eu falei que são mais emocionais e não do conhecimento em si e ainda eu fui além eu quis fazer tão perfeito como se fosse a prova que eu escolhi a roupa que eu ia usar na prova pra eu fazer o curso eu fui com a mesma roupa o mesmo estilo de máscara que eu ia usar porque eu sei que eu uso óculos e ia embaçar a máscara e eu fiz como eu faria lá a leitura tudo levei muito a sério e lá eu errei muita coisa do mesmo jeito que você erra na prova e não deixar de te desesperar pra você entrar em outra estação é muito importante então pra mim além de fazer o checklist em casa treinar ter um amigo também pra treinar é muito bom eu treinei com meu esposo a gente fez muitas vezes a prova fez outras provas além do INEP ajudou muito porque a gente sabe que tem estações que são inéditas no INEP alguma enfermidade que não foi cobrada e as vezes você viu em outro checklist ajuda muito e manter aquele esqueleto não sair daquilo não viajar porque aí você perguntou sobre a realidade na hora da prova a minha realidade foi muito triste a princípio o Rafael tava comigo lá ele sabe eu saí do primeiro dia muito desesperada eu sou um pouco desesperada porque eu não sei errar na verdade é você tem muita dificuldade de aceitar meus leis então assim eu fiquei presa nas coisas que eu errei eu ficava gentil que vergonha a pessoa vai assistir esse vídeo e vai falar essa menina é médica num detalhe tão besta olha a estação que eu tinha mais vergonha que era de hipertiroidismo tinha uma eu falei um medicamento completamente errado lá na hora porque eu já tinha feito todo o carro e eu fiquei com mais vergonha da minha prova inteira por causa dessa estação sendo que foi uma estação que eu pontuei muito bem então assim não tem nada a ver a ilusão que você cria com a realidade do que é e foi isso foi no primeiro dia e no primeiro dia eu deixei a prova me levar e esse foi o meu maior erro a prova me dominou do início ao fim do primeiro dia então eu saí de lá derrotada eu respondi tudo certo tanto é que eu fui bem mas eu não saí bem e isso também é importante quando eu fui pro segundo dia eu até cheguei a comentar com o Rafael e também com o meu esposo que não importa mesmo que eu não passasse eu queria sair de lá bem sair fazendo o que eu fui pra fazer então a pessoa não pode esquecer a gente sabe que ele não é atuar como médico mas quando você sentar naquela cadeira você tem que sentir que você é um médico que naquela sala todo mundo tá esperando você atuar como médico então sim senta lá e sinta o médico que você é e vai pra fazer o que você tem que fazer se você fizer isso e ir estudando o esqueleto não tem como dar erro porque você se desespera e começa a se perder porque não tá acreditando em você em que acreditar e essa foi a grande virada que eu tive do primeiro pro segundo dia porque no segundo dia eu joguei tudo pra cima eu falei agora ou vai ou vai então eu sentei mais segura e dominei a prova mas você vê até isso você vê o quanto é importante você ter contato com pessoas que fizeram a prova porque até isso a gente falou lá eu disse olha lá quem tem que dominar a estação é você você não pode deixar porque um dos erros que eu cometi na primeira vez eu tentei a prova duas vezes né 2020, 2021 2020 foi aquele lá bafero aquela prova totalmente diferente sem problema independente de como é a prova se a gente segue a estratégia correta a gente passa mesmo que a prova é difícil fácil do jeito que for então o problema não foi a prova o problema foi a estratégia que eu não segui naquele momento e aí eu sei hoje dia porque eu passei pela prova a segunda vez e aí eu entendo então eu disse olha galera quando vocês chegarem lá até o câmera vai querer dizer o que você tem que fazer não deixe chegue lá chutando a porta educado falando com as pessoas tudo certinho mas quem manda na estação é você você que vai dizer as coisas que vão acontecer e aí é muito engraçado porque quando eu assisti meus vídeos era isso que acontecia eu que dizia olha isso aqui não é assim isso aqui eu então explicava pra o cara porque aquela questão tava sendo mal feita porque o cara só pensa em uma coisa eu disse não mas peraí ó aqui se for assim eu vou fazer isso e isso se for assim eu vou fazer isso e isso e eu acho interessante porque o cara não pensa nisso lá na hora o cara faz mal feito aí você fica segue fazendo mal feito também é você fica assustado com tudo me conta você assusta Tainara me conta quando você pegou seu resultado lá e tava aprovada qual foi a sensação nesse momento? queria eu dizer aqui que foi só alegria mas aqui em casa eu divido né com meu esposo e a gente estudou e fez tudo junto todo o processo foi lá fazer a prova junto e eu fiquei muito feliz mas eu também fiquei um pouco triste porque faltam poucos décimos pra passar e a gente sabe que a prova tem muita correção mas eu fiquei explodindo em alegria porque eu acho que nem por mim né porque nem nas minhas melhores expectativas eu achei que eu passaria ele primeiro como eu disse eu me preparei um mês eu já saí da faculdade e entrei pra fazer a prova do meu avalido lá no primeiro dia eu não me senti bem fazendo a prova não tava segura apesar de que no segundo dia eu saí muito feliz comigo independente de como ia ser o resultado só que eu pensei eu tenho chance mas eu tenho chance de brigar no recurso e quando eu abri e vi que não tinha necessidade de recurso tirei uma boa nota foi muita alegria foi um sentimento assim de poxa tudo que eu fiz e acreditei valeu a pena aqui foi a conclusão de todas aquelas noites mal dormidas né e de todo aquele checklist que você repete até as piadas aqui no caso era com checklist minha mãe me chamasse eu boa tarde eu sou doutora tá em nada falando isso o que eu posso fazer pela senhora hoje então assim aí você sente que valeu a pena que vale a pena o suor sabe que vale a pena fazer bem feito o melhor que você pode porque muda tudo né a gente sabe que décimos ali muda tudo é lógico rapaz muito feliz muito feliz mesmo porque é aquele negócio né é muito bom quando um aluno um aluno qualquer chega e diz que aprovou mas a família da gente saber eu ter contato saber que vocês estavam aperreados aquele negócio ah porque é muito ruim porque o cara chega um momento da vida que você terminou a faculdade e tá fazendo revalida e aí é um limbo né o limbo na nossa vida que você não tá fazendo nada porque as pessoas não veem você progredir porque todo mundo pergunta tá na faculdade ah não aprovei agora anatomia passei pro segundo ano mas aí não chega um momento que você fica só na revalida e o revalida demora demora pra terminar esse negócio e aí passar desse estado não tem satisfação né porque você termina a faculdade você quer atuar quer ser médico você quer ganhar dinheiro também pode ser hipócrita mas você quer ser médico você quer sentir que você tá fazendo alguma coisa que serviu o seu estudo e a gente perde isso quase tipo eu trabalhei nada não fiz nada foi muito pouco então você entra no revalida que é ficar estudando de novo e ser humilhado do início ao fim você se humilha estudando você chega lá você não é tratado como um médico você é tratado como qualquer um desmerece tudo ali que você fez o INEP ele é assim e até na correção as pessoas não tiveram acesso aos vídeos pra fazer um recurso é difícil tudo é difícil olha eu até hoje não vi meus vídeos eu fui abrir um vídeo por curiosidade falei eu vou abrir só pra ver quando eu abri de cara já tinha um erro eu falei ah não vou ver mais não porque eu vou ficar chateada já tinha erro começando então eu falei não vou ver deixa eu já passei vou ficar tranquilo mesma coisa eu nem quis olhar vi alguma coisa pra ver se tava certo porque você vê se são seus vídeos mesmo pode ser que seja um vídeo de outra pessoa é eu olhei pra ver se era minha cara aí beleza então eu quero te agradecer agradecer pela sua participação muito bom conversar com você lhe agradecer porque eu sei que é difícil a gente parar um tempinho apesar de tudo a gente tem a nossa vida muito corrida então você ter parado pra gente poder fazer eu acho muito legal sua entrevista vai servir porque muitas pessoas vão olhar e vão se identificar com o seu caso isso é maravilhoso antes que a gente continuar de você dar as suas considerações eu só queria que você falasse um pouquinho que é muito válido essa experiência sobre a experiência daquele do começo sobre a ordem judicial pra você fazer a prova porque tem muitos alunos que me perguntam sobre isso e eu não tenho conhecimento sobre isso mas você fez e deu certo então é massa a gente contar sobre isso esse aí é um assunto complicado porque assim eu procurei muitas pessoas pra poder entrar com o processo judicial eu fiz o revalido através de um aliminar na justiça porque eu já tinha me informado mas por conta da pandemia e a gente sabe também principalmente na Argentina as fatias já moram muito pra liberar e a inscrição foi entrando e ia acabar a data e deu diploma nada e eu fiquei desespero porque antes a gente não sabia quando que ia ter a prova de novo agora a gente tem todo um cronograma e é ótimo mas quando eu fiz a gente não sabia e eu fiquei imagina se eu não faço essa prova agora e ela só tem daqui dois anos então fiquei louca então busquei alguns advogados me informei com muitos muitos não tem conhecimento de causa e outros já são específicos pra entrar na justiça pro revalido e assim o que você faz se você já tem formas de comprovar que você já formou não é pra aqueles que não formaram ainda são pra aqueles que já se formaram e não pegaram diploma não tem diploma em mãos assim foi como instruíram você vai procurar um advogado que entenda sobre o processo invalido ele vai pedir um aliminar na justiça um juiz vai julgar se ele achar que tá certo ele te concede aliminar te defere né que chama sua aliminar é deferida e o INEP é obrigado a deixar você se inscrever e no lugar do seu diploma o que você coloca é aliminar na justiça isso aí tem juiz eu conheço muita gente que o juiz aprovou a pessoa conseguiu outros o juiz nebou só que é todo um processo eu passei o juiz deixou eu me inscrever eu me inscrevi eu já passei na primeira eu já passei na segunda fase e eu ainda tenho um processo judicial então assim não eu não acho que é um processo pra todos pessoas que tem dificuldade com lidar com ansiedade de saber que a qualquer momento mesmo você aprovando igual eu hoje tô aprovada e o seu processo pode cair e você perder tudo que você fez você não pode lidar com isso eu aconselho não fazer principalmente hoje que tem várias provas do INEP o mais fácil é você fazer com o seu próprio documento em mãos com tudo certinho a gente já tem atenção de tanta coisa pra ter atenção da justiça no meio disso tudo que eu tô contando que a gente tava estudando em algum momento outro juiz o advogado falava comigo olha você precisa mandar tal documento olha você tem que fazer pagamento de alcoóis e nisso você naquela tensão e até hoje eu vou pegar meu CRM e eu vou tentar ainda brigar na justiça pra esse processo acabar e pra mim é inviável eu fazer a prova de novo acho que eu nem posso então assim é complicado dá certo dá se você acha que você consegue faça porque muitos juízes hoje estão deixando por conta da pandemia existe uma cláusula diferente na justiça porque tá numa crise diferente a saúde antigamente realmente era muito difícil hoje já é mais fácil e é possível sim fazer alguns juízes aceitam outros não vai muito do pensamento pessoal do juiz porque fica muita carne dele se ele acha que é justo ou não mas é isso mesmo com o diploma e eu conheço amigos que tinham diploma em mão e não tinham uma coxilamentária tiveram que fazer o mesmo processo então às vezes vale a pena tentar entendi pra você meu amiguinho que quer colocar também porque tem gente que fala muito comigo manda muita pergunta e é aproveitar já que você passou por essa experiência pra falar não, mas é isso da pessoa se conhecer de novo saber se pra ela vale a pena e buscar um bom advogado gente, ser fundamental temos que passar tanta raiva que a pessoa pra ele é só mais um caso mas pra gente é a vida da gente que determina se você vai estar aqui no Brasil se você não vai estar lógico, verdade então buscar alguém mais humanizado doutora Tainara queria lhe parabenizar pessoalmente aqui né, online todo mundo mais uma vez porque eu sei o quanto é difícil aprovar no Revalho eu sei que é um processo penoso e que ele como você mesmo falou você mesmo falou humilha você do começo até o final então parabéns pela sua aprovação e pra terminar a nossa entrevista eu queria que você desse suas considerações finais pra que a gente pudesse terminar obrigada primeiro primeiro pelos parabéns e segundo pelo trabalho que você tem feito eu acho que tem ajudado muitas pessoas me ajudou e agradeço mesmo de coração por ter tido acesso a poder estudar através do seu material a gente sabe que tem muito fator pessoal mas se a gente encontra as peças certas pra poder jogar o jogo que é o Revalho a gente consegue chegar lá as minhas considerações finais são que não existe nada pesado o bastante que você com bom preparo não possa conseguir realizar o Revalida ele a gente comentou aqui é muito difícil ele é difícil não em termos só do conteúdo o conteúdo muitas vezes ele não é tão pesado mas pela carga emocional que a gente vem trazendo a gente traz da faculdade a gente traz de ter que provar pra família ou de mesmo sem ter que provar pra família provar pra você mesmo que você consegue poder voltar pro seu país tudo isso que eu disse que é humilhação eu considero mesmo como humilhação mas que a gente não pode deixar essas coisas abalar o nosso estudo existem formas muita gente vai falar muita coisa pra você vai te encher de informação e formas certas de aprovar mas a forma certa pra você aprovar só você sabe você vai escolher um caminho mas você vai chegar em um ponto do seu estudo que você mesmo vai saber o que é melhor pra você e respeite isso respeita até o fim que dá certo escolhe um curso bom alguém que vai te apoiar principalmente pra prática cursos que sejam práticos mesmo que você faça as estações isso é fundamental fazer as estações porque lá é um choque muito grande então você precisa ter feito não adianta só assistir fazer é muito diferente e não deixar de acreditar em nenhum momento não existe tempo limite eu consegui estudar em um mês pra segunda fase então dá pra fazer dá pra fazer não tem tempo e quem tem muito tempo dá pra ir tranquilo dá pra ir seguro do que vai fazer e é isso muito bem doutora então você meu amiguinho que assistiu esse podcast eu espero que você tenha se identificado com a história de alguma forma que você trago vários casos de pessoas diferentes pra que você se identifique alguém vai ser igual a você ou parecido com a sua história e você vai se identificar por isso tantas pessoas diferentes a parte do céu abençoe todos vocês não se esqueça de curtir compartilhar se inscrever no canal deixar o seu comentário e nos vemos no próximo podcast Tchauzinho pra vocês Tchauzinho pra vocês